Bem-vindo ao Rick Trip, esse é o seu canal sobre viagens do YouTube. Hoje a gente está visitando a Gruta Misteriosa, que vai fazer uma trilha muito legal. Dá o seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo. Então, a gente está aqui na trilha de novo, a gente fez um retorno, porque a Karina não estava preparada. Aí, a gente retornou, ela estava voltando para o quarto, eu resolvi continuar. Eu e o Jonatas, né? Sim. Eu e o Jonatas, indo para a Gruta do... Gruta Misteriosa. Vamos lá, a gente não está indo na metade ainda. O Jonatas aqui falou que tem umas onças passando por aqui. Geralmente, é comum você encontrar garras, marcas de garra aqui nas árvores. É sinal que as aluças vêm, ou marcas do território, ou ela vem para cateçar alguma presa lá em cima. Às vezes, ela fica só as garras. Depois de ela subir para pegar algum bichinho. Sim, mas no caso, nem tanto. Tem que seguir aguentando pelo peso dela. Às vezes, ela consegue jacoalhar e derruba. Mas dá para ver o bem sinal aqui. Cinco garrinhas delas. Ah, aqui assim, né? Sim. Ah, legal. Cinco horas e vinte. É uma escuridão aqui dentro. É só da chuva também, né? Chegou aqui, olha, na gruta. Gruta Misteriosa. Que antigamente chamava Gruta da Jararaca. Só que o pessoal tinha medo, então mudaram o nome. Chegamos na gruta. Agora vamos explorar um pouquinho. Segurança, capacete. O negócio aqui está meio escuro. Minha perna. Minha perninha. Vamos explorar. É grande, cara. Nossa, é grande. É verdade. O legal é que você vê aqui na conversa, você encontra várias espécies de animais. Aqui, por exemplo, essa casquinha branca, era um sinal que tinha filhotes de aranhas. Aranhas marrons. Tinha muito filhotinho delas. E hoje, aranhas marrons. E hoje tem mais irmãs delas aqui. Saiu todas já. Nesse momento, né? Chegou bem, dissolvendo. Olha, perdeu uma aranha ali, olha. Marrom. Essa é a heranha marrom? Sim. Ah, isso aí é bom não chegar perto, tá? Ela chega pro lado aqui pra você. Uma outra aranha no canto. Aqui dá pra fazer alguns sinais. Pegou bem lá de cima, dissolvendo as rochas calcárias, tirando tudo. Deixando esse buracão enorme aqui em alguns. Aliás, pode ter alguns borboletas aqui ainda. E uma nariposa. Na verdade. São os borboletas. Sim, tem bastante. Aqui é o que passamos, cheias com nutrientes. Chegas com materiais. Toma cuidado, não fiz acimação preta. Esse negócio preto, porque nós somos iguãos. Fezes de morcego. Ah. É. Se tivermos sorte, podemos encontrar isso aqui em cima. É, hoje não estão aí O treinamento tem que ir lá em cima Ah, estão lá em cima mesmo Olha aqui, ó Tem uma família Lá em cima Tá cheio de merceguinhos Logo ele sai dali ainda Aqui achei um pilhão Um atropo, não faz nada Tem que segurar na ponta Deixo não vai querer sair andando Ah, entendi O que é o Elgar aqui? Opa Filma, filma aqui um pouquinho Boa Não faz nada esse bichinho Só quer ficar andando Ele sobe, ele vem andando Até aqui? Sim Ele quer se localizar Quem que pegou ele Onde ele está Fica só um daninho Deixar ele no suave normal É, clica em casa aí Olha, os caras estão me incomodando Pois é Lembra aquele bichinho É muito raro se formar perita Porque antigamente as peritas parecia o ouro É muito conhecido como ouro de tolos As pessoas vinham, pensavam que era ouro e levavam lá E não era Ah, os caras Ficou bem amarelinho aqui na frente Para ver mais ele ainda Ah, está brilhando lá Tudo brilhando lá no fundo É que legal Que como a rocha que ela caiu sedimentar E como o oceano recolheu Ficou muito exposto Aí já fez alguns sinais Como toda essa rocha que ficou debaixo do oceano Ficou um monte de algas marinhas aqui Esses parques brancos Isso era algas? Sim, era algas marinhas Caramba Ah, dá pra ver Dá pra ver Na verdade a folha dela A folha dela assim foi mudada Ah, legal Então aqui dá pra ver as folhas aqui Como se fosse o caule aqui nesse meio Sim Sim, assim a folha dela jogar para um lado Com o outro Ah Nossa Muito bacana Muito bacana Caramba, cada buraco que vai vai fazer Sim São perro e varinha Eu deixo bem legal Que tal se você está fazendo Que bem bacana Que seria aqui ó Aqui do fundo Você não avança muito Mas dá pra rodinha Dá pra fazer aí? Dá pra fazer sim Caso você queira, só vai você Você vai pensar como é Tava uma cavela bem estreita Ah, vamos lá Eu vou na frente Porque eu só vou deixar Você me ajuda aqui Por esse vídeo Vamos entrar na cavela aqui assim? Se acontecer alguma coisa Vocês procuram o Jonatas Que avisa a polícia Da cabeça Passa para o baixo aqui agora Vamos lá Tô peitado mesmo Quantos metros aqui até, né? Vou indo Pode ir indo Não avança muito não No caso de usar a polícia Não avança muito não Tá Que item de bom aqui Que eu vou encontrar Não tem nada Você não vai conhecer Como é que você faz um treito É como é que você faz um treito Como é que você faz um treito É uma cavera mesmo Ah, entendi Então o Jonatas Está só pra sentir Como seria Se fosse Uma expedição Aqui numa caverna estreita Legal Recomendo Quem gostar Pode vir conhecer Procurar o Jonatas Que o cara manja tudo Vamos voltar aqui Vamos voltar Muito legal Beleza Peço por seguir Não fui atacado por nenhuma jararaca Não vi nenhuma E foi bem difícil Encontrar Mas aqui Nem botar com vocês Vai lá E não tem mais E aranha marrom Também Nenhuma poloinha Então É só não mexer com ela É só não mexer com você Isso aí Lembra-feira Essa espécie é boa Essa espécie é ótima Beleza É um recado Quem quiser conhecer Uma cavidade Uma caverna Uma gruta Vem pro paraíso Que é Gravei bacana Cavidade é gruta Cavidade é gruta Que chama conhecida Carvidade Porque você não conhece Se é uma caverna Ou é gruta É conhecida como cavidade Aí caso você saiba É uma gruta Gruta são meio Do menor de 50 metros Maior de 50 São cavernas Então quando a pessoa Não sabe ainda Se é gruta Ou é caverna Então chama de cavidade Sim Caso eu saiba É só chamar de gruta Que são meio Do menor de 50 metros Maior de 50 metros De maior de cavernas Beleza Vamos? Vamos embora Vamos embora então Pegar uma chuva ainda Vixe Nem falo Ó Acho que ficou bom Ficou bom? Acho que ficou bom